Festa de Saldão Foi numa festa na noite de São João A morena botou fogo dentro do meu coração E até hoje eu vivo só me queixando Que o amor desta morena meu coração tá queimando E até hoje eu vivo só me queixando E o amor desta morena meu coração tá queimando Já fiz promessa, presta fogo e irá pagar Daquela festa eu começo a me lembrar Linda morena que tanto me faz sofrer Tu foste a flor do rincão, estrela do amanhecer Linda morena que tanto me faz sofrer Tu foste a flor do rincão, estrela do amanhecer Eu vou fazer uma promessa pra São João Apagar esta fogueira dentro do meu coração Minha ilusão, quase toda ela queimou E hoje só me resta a saudade que ficou Minha ilusão, quase toda ela queimou E hoje só me resta a saudade que ficou Abraçou o pessoal do mercado Abraçou o pessoal do mercado Eu vou fazer uma promessa pra São João Apagar esta fogueira dentro do meu coração Minha ilusão, quase toda ela queimou Minha ilusão, quase toda ela queimou E hoje só me resta a saudade que ficou Minha ilusão, quase toda ela queimou E hoje só me resta a saudade que ficou Sua visita foi valiosa Retornem sempre que puder Minha ilusão, quase toda ela queimou Minha ilusão, quase toda ela queimou Minha ilusão, quase toda ela queimou Minha ilusão, quase toda ela queimou